Oi, povozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Hoje eu vim aqui bem vestido, bem trajado, como se fosse um vendedor porque eu vim vender a perereca da vizinha da mãe Ai, gente do céu! Vim sem os dentes da frente porque só uma pessoa que depende da perereca é uma pessoa apta a estar vendendo uma perereca, não é verdade? Então como que as pessoas vão acreditar em mim? Vim caracterizado, né? Amado a ser nada, não é por causa de quatro dentinhos da frente que as turmas não vão dar valor em mim Mesmo porque hoje, fubá, eu não vim aqui pra pegar macho Eu vim pra vender a perereca Mas se algum macho se interessar em mim, né? Tô que nem uma cobra, ó, eu só tô com as presas Ai, gente do céu! Olha o que que eu faço aqui pra vocês É possível que vocês não dão valor Eu faltei arrancar os quatro dentes da frente A sorte que existe esmalte de unha, quero ver me arrancar depois Quem tá chegando agora, fubá do céu, se inscreva Ai, parece que eu tô até falando fofo Se abusar eu não consigo falar a palavra F Quem não tem dentes da frente não fala a palavra F, né? Minha mãe não fala, escapa o F dela Ela fala F Ai, fubá! Quem chegou agora aqui, se inscreva, pelo amor de Deus Faça alguma coisa, eu tô sem os dedos Quem já tá inscrito, fubá? Aperte o joinha pro YouTube e mandar esse vídeo pra mais gente Aperte o sininho também Pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo aqui E vamos vender essa perereca agora, fubá do céu! Oi, tudo bem? Oi, moço! Nem tchum pra mim Oi, tudo bem? Pulou Oi, tudo bem? Olá! Tudo bem, moço? Ai, fubá! Oi, tudo bem? Ai! Oi, tudo bem? Olá! Tô vendendo essa perereca aqui Você tá afim de comprar, moço do céu? Você tá vendo em três vezes sem juros Dentro da frente, dentro do siso, tem tudo O modo tá perfeito, né? Ai, pulou Oi, tudo bem? Ai, gente, eu não tô valendo uma paçoca na chuva hoje Oi, tudo bem? Tudo bem, moço? Tudo bem? Ó a cara! Não, mas tem aqui, ó! Eu tô vendendo! Moço! Compre pelo inimigo, pelo amor de Deus É pra pagar... Ai! Não tem dó Será que eu sou senha? Oi, tudo bem? Ai! Vamos pro próximo Eu eito vender essa perereca hoje Oi, tudo bem? Eu não posso dar risada aqui Já mostrando a... A fachada, né? Senão a pessoa já não vai querer eu Pera aí Oi, tudo bem? Ai, gente, o que que tá acontecendo? Ninguém tá dando valor? O povo não tá querendo saber de conversa hoje, não E eu não sei o porquê Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi! Oi, tem jeito que pula Não dá nem tempo de eu falar oi Oi! Ai! Pularam, fubá! Oi, tudo bem? Ai, meu Deus, ninguém tá dando valor Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Xê! A turma nem chum pra mim hoje, fubá O que será que tá acontecendo? Oi! Olha lá! Oi! Tudo bem? Ai, fubá! Eu não posso mostrar a fachada Não tô esquecendo disso Oi! Ai, não adiantou Oi, tudo bem? Ai! Vem escondendo a fachada, tá indo? Oi, tudo bem? Oi! Tudo bem? Oi, fale comigo Tô me sentindo tão sozinho, moço Tô tão carente Você não sabe o que eu tô passando É só conta, só dívida aqui na frente de casa, moço Ah! Será que eu sou senha? Oi, menino! Fale comigo, não me pule Pelo amor de Deus A turma só tá me pulando E eu não sei o porquê Eu queria só um minutinho do seu tempo Eu te falava Tô aqui pra vender essa perereca da vizinha da minha mãe Tô uma pessoa igual eu Que não tem os dentes da frente Sabe o que eu posso falar Eu falo convicção Os dentes tudo firminho, moço Tô vendendo pelo Mercado Livre, OLX Mando na porta da sua casa Você não tá vir? Pô, quatro Ai, eu não tinha pensado no preço Como eu vou vender uma coisa que eu não lembro do preço? Ai, a praça nossa Tô te perdendo, hein? Dê de presente pra alguém Tenho certeza que você conhece alguém que precise Vamos pra mim Ai, já vendi uma, perereca, então Não, irmão, eu não tô tão jogado pra traça Alguém vai comprar Tchau, Paulo, muito obrigado Vendi uma Ai, meu Deus Oi, tudo bem? Oi? Tá perpreta também Olá, como estás? Ai, o que é isso? A pessoa devia dar valor de mim, né? Porque se eu tô mostrando praticamente com um sorriso O céu da minha boca se minha guela Se eu tosser, ela vê meu estrombo Então a pessoa tinha que falar comigo Olá Eu não posso falar olá Na hora que fala olá, a pessoa corre de mim Olá, como estás? Oi Ai, correu, foi só o sorriso Diz que o sorriso abre todas as portas Meu sorriso tá fechando, né? Tudo bem com você? Vou ter que falar espanhol, né? Como estás? Estou aí vendendo uma mordedeira Ai, pô Não deu nem tempo Oi, tudo bem? Ai, pulou Oi, tudo bem? Oi Ai, chega desanimado a vida da gente, hein, ó Oi, tudo bem? Oi Oi Ficou perpreto, né? Deixa eu seduzir ele Oi, tudo bem? Ai, não seduziu Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ai Eu tenho que chegar já vendendo, né? Pra pessoa não ter tempo de correr de mim Olá, como estás? Estou aí vendendo essa mordedeira Mordede macarrão, mordede carne Se interessa? Olha lá que interessa Olá Ai, pulou eu com tudo, fubá Apertou com força Olá Ai, ninguém quer falar mais Gente, eu tenho que esconder a fachada urgente Deixa eu ver Agora a turma fala Deixa eu ver, ó Oi, tudo bem? Oi Oi Oi, tudo bem? Oi O que está acontecendo? Será que eu estou cagado? Que ninguém quer falar comigo? Oi Olha lá Oi Oi Menino da Indonésia Tudo bem? Meu Deus Será que já correu meu nome nesse site? Que ninguém quer falar comigo? Oi, moço Tudo bem? Não pule eu, pelo amor de Deus Você não sabe o que eu estou passando Não estou entendendo por que as pessoas estão me pulando Como é que é o seu nome? João João, você é de onde? Sou do Paraná Ai, João do céu Nós estamos pertinho Eu estou na divisa com o Paraná aqui Eu vim aqui falar rapidinho com você Se você tiver um pouquinho do seu tempo Eu estou vendendo essa dentatura É a chapa da vizinha e da minha mãe Você vai ser super feliz com ela Garanto que os melhores sorrisos da sua vida Vai ser com essa chapa Queria saber se você tem interesse, moço do céu? Ah, eu tenho Ai, você teve? É, seu palhaço Até segunda-feira você está aparecendo no YouTube Ah, que legal O que? Não é para pôr eu no YouTube Já está, querido Está ao vivo e a cores aqui Gente, bata palma para o João do Paraná Ai, está enviado até segunda-feira pelo MercadoLivre.com na sua casa, tá bom? Tá Vote sempre Ai, qualquer coisa, se precisar de corega, você vem aqui e fala comigo Tchau Tchau, tchau Olá, como estás? Tudo bem? João, estou aqui vendendo uma mordedeira Ah, já pulou Olá Não esqueça de esconder a fachada A hora que eu vou ver, está lá o sorriso de serpente Meu Oi, tudo bem? Olá, como estás? João, estou aí vendendo uma mordedeira Que que é isso, moço do céu? O moço está vendendo gasolina Nossa senhora Você fica colocando esse negócio de sair fumaça na boca, vai cair todos os seus dentes Se você se interessa em comprar essa dentadura, já foi usada pela Madonna Se você não tiver dinheiro para comprar corega, você pode usar Super Bond Você se interessa? Ah, não quer Oi, tudo bem? Olá Oi, tudo bem? Tudo bem? Como estás? Ah, pulou eu Oi, tudo bem? Ah Olá, como estás? Ah, agora eu vendo Olha esse homem, certeza que ele está precisando Ah, pulou Meu Deus, que moço forte Se um desse der um soco em mim, eu fico com os dedos do jeito que está pintado agora Oi, tudo bem? Será que eu sou feia? Eu não entendi por que ele pulou assim Olá Tudo bem? Sim Ai, esse é alemão Guten Token Assim que fala? Eu não sei o que falo Eu não sei o que falo Eu não sei o que falo Ai, a hora que eu fui falar Ele pulou Oi, moço Estou vendendo essa mordedeira aqui Que já foi chapa da Madonna Ela grudava com super bondes Eu vejo que você é uma pessoa que cuida dos seus dentes Que você está usando uma parede Ai Deixa eu ver seus dentes, moço do céu Quero ter inveja Quero sentir ciúme de você Oi Ficou perpétito também Oi, tudo bem? Nossa senhora Ah, eu só cheguei estralar os olhos Assim, aí pula eu Oi, tudo bem? Oi Nossa, que menino estiloso Como que é o seu nome? O que que é isso? É um tique nervoso? O que que significa isso? Como que é o seu nome? Como que é o seu nome, moço? Queria saber se você está interessado em comprar essa chapa da vizinha da mãe Já foi usada pela Madonna Só tem três picos de super bonde aqui Nossa senhora Você compra pelo seu telefone Para um dente, você diz que um Dois dentes, você diz que dois Se quiser arcada inteira, você diz que nove Como que é o seu nome? É, Vinicius Adorei seu visual Você é uma pessoa super simpática Vai estar chegando na segunda-feira Na porta da sua casa Você pode comer torresmo, toicinho, pedra, caroço Tudo, 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 tudo Não, tranquilo Ai, mentira, menino Não faça um negócio desse para mim Eu estou vendendo com tanto carinho e amor Estou dando o meu melhor sorriso para você Estou mostrando o meu céu da boca Adorei seu cabelo Já percebi que não é só o meu que está nessa situação Tchau, meu querido Obrigado Tchau, tchau É nóis, tamo junto Ai, gente do céu Vocês viram que não foi ele tão ruim A turma compra a chapa Nessa vida se vende de tudo Basta oferecer Vocês gostaram, gente, desse vídeo? Se vocês quiserem, qualquer hora Eu venho assim de mulher Para vender a chapa Imagina de mulher bonita De repente, tchan O pessoal cai duro e preta para trás Gente, espero que você tenha se divertido Espero que você tenha gostado desse vídeo Aqui embaixo tem playlist Eu já fiz outros vídeos do amigo Já fiz cada coisa lá, gente Eu já fui de mulher Já fui de pônei Já fui, ai Deu uma olhada para você ver depois Aqui do lado tem dois vídeos para você assistir Assista um dos dois E sorria, gente Sorria mesmo que você não tenha os dedos da frente Tchau, até o próximo vídeo